Quero novamente aqui no canal fazer outro react, mas antes de começar, primeiro inscrição, lancei rap, isso me lancei, rap novo, rap do sempai pra nagatoro, quer saber como ficou o rap do sempaizinho pra naguinha? Vai no primeiro inscrição, confere lá, e ajuda a nós a bater a meta de 1k, estamos uma essa meta, estamos próximos, então confere o som e se inscreve lá, tá bom? Então vamos aqui para o canal do Sociedade Z, agora sim Sociedade Z, Saitama vs Genos, revanche com resultado definido, sabemos que o Saitama vai ganhar, não tem como, One Punch 180, faz tempo que ele não traz um resumozinho assim, uma narraçãozinha de One Punch, fiquei aguardando a narração de One Punch, Sociedade Z, ele não trouxeram, agora ele trouxe, já. Galera, saiu o capítulo 186 de One Punch Man, eu traduzi esse volume do coreano, assim como eu faço o combate aqui no canal, então se tiver algum erro eu peço desculpa de antemão, e se sim, se tiver algum erro, eu ou a galera vai estar corrigindo aqui nos comentários, chega de enrolação, arrebentem o like e venham comigo. O capítulo começava na associação de heróis, mais especificamente no quarto de Saitama, lá o mesmo contava que havia pego um quarto pequeno, e Genos respondia, Entendo mestre, mas você poderia ter pego um quarto maior, mas aqui cabe eu, então amanhã eu trarei minhas malas e vou morar naquele canto ali. Saitama respondia, não, 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 espera aí cara, aqui é apertado demais, morarmos juntos me parece impossível. Genos ia pro canto da sala e dizia que não, era possível sim, bastava ao seu mestre pensar nele como um armário. Saitama respondia, cara, isso é assustador, mas deixa eu te falar, mesmo como discípulo, se você observar minha vida diária, isso não vai agregar nada pra você. Genos pegava o seu caderninho de anotações e dizia que discordava, em seguida ele ficava sério e dizia, Mestre, tem algo que eu gostaria de te perguntar, será que poderia realizar mais uma partida a treino comigo como fez naquela vez? O Saitama se levantava e dizia, show, vamos lá, eu já estava prestes a sair pra fazer um patrulhamento mesmo. A cena cortava para momentos depois, onde os dois já estavam consideravelmente distantes numa área deserta e lá o Saitama falava, Ultimamente tem muitos monstros por essas bandas, encontrar um monstro hoje em dia é mais fácil do que encontrar um besouro rinoceronte rolando bosta. Genos concordava e em seguida dizia que tinha algo pra fazer ali, ele parava na frente do seu mestre, o careca perguntava se ele tinha certeza disso e o mesmo respondia que sim. Genos encarava sério e Saitama, como sempre, apenas aguardava tranquilamente, até que Genos se energizava e dizia, Por favor, vamos começar. Ele emitia uma luz vinda do seu núcleo que disparava raios à volta, Saitama era cegado momentaneamente e seu discípulo disparava. Ele golpeava em direção ao rosto do careca que ainda estava com os olhos fechados, mas quando o golpe iria acertar, Genos parava. A pressão colapsava todo o ambiente à volta. O careca olhava e dizia, Poxa, o que foi, Genos? Algum problema? O estrago colossal da pressão do soco do Genos era mostrado pra gente e aqui, galera... Aqui, ó, já tem um ponto aqui polêmico. Polêmico. O Genos conseguiu neutralizar um pouco o Saitama com flecha de luz. O Saitama ficou sem ver assim, o Genos só não acertou ele porque ele não quis. Mas imagina essa luta, o Saitama vs. o Goku. Goku usa um Kaioken com... Kaioken? Acho que é Kaioken, aquele flecha de luz, né? Eu acho que é Kaioken, eu não tô ligado o nome, mas eu acho que é. E... Cego momentaneamente o Saitama e o Goku vai acertar ele. E aí, quem é que ganha? Goku ou Saitama, né? Ah, dá, dá, dá pra lutar aqui, hein, rapaz. Rapaz, sei não, hein. Não sei, é só uma teoria minha aqui. Só uma teoria minha. Se o Goku usasse esse artifício aqui, igual o Genos, né? Nota-se que é muito parecido com o que o Saitama fez com ele naquela vez que ele parou o soco. Mas Genos era consciente e dizia... Eu decidi parar porque eu sabia. Mesmo que eu golpeasse, só serviria para sujar as roupas do mestre. Ao invés disso, mestre Saitama, eu tenho algo para perguntar para o senhor. Por acaso acha que eu fiquei mais forte? Saitama se sentava e respondia desconcertado, sem notar grandes diferenças na evolução do seu discípulo. Ah, sim, você trocou suas peças, né? Mas o que foi, Genos? Você parece estar deprimido. Ele percebia que seu discípulo continuava chateado e pensava... Agora é o momento de reconfortá-lo com minhas palavras de professor. Ele olhava sério e dizia... Genos, você mudou sim. Agora está deslumbrante. Está muito mais brilhante. Independente de ter ficado ou não mais forte. Agora você é deslumbrante. Genos encarava com uma cara de af, percebendo que o Saitama, galera, era tão mais forte que ele que o mesmo simplesmente não notava a sua evolução. E em seguida ele pensava... Eu vi quando o professor fechou os olhos. Ele está dizendo isso porque eu joguei luz na cara dele. Mas sinceramente, ele nem percebe ou ele não se importa o quão mais forte eu fiquei. Nessa hora, galera, um besouro rinoceronte passava rolando bosta e Genos continuava. O mestre Saitama nem estava olhando pra mim. Ele nem se importa. Será que desde a primeira vez que o mestre me viu, eu realmente não cresci nada? Faz mais de dois meses que eu virei o seu discípulo. Eu não posso mais continuar ignorando essa... Caraca, dois meses? Como assim? One Punch só tem dois meses de todos aqueles acontecimentos de anime, da segunda temporada, do mangá, aquela luta com o garô lá e aquelas paradas todas. Só tem dois meses de One Punch Man. Não, cara. É sério isso. Se for verdade, eu estou em base bacada aqui, pai. Estou em base bacada aqui. Minha fraqueza. Ele quebrava o silêncio e dizia... Mestre, pra ser honesto... Faz mais de dois meses que eu virei o seu discípulo. Eu não posso mais continuar ignorando essa minha fraqueza. Ele quebrava o silêncio e dizia... Mestre, pra ser honesto com você, ultimamente eu me sinto desconfortável com a situação atual na qual eu estou competindo. Eu sinto que eu estou num lugar muito abaixo em comparação ao mestre. Não importa quanto o tempo passe. Não importa o quanto eu busque. Eu não estou evoluindo. Então eu esfriei minha cabeça e olhei para mim mesmo. E finalmente decidi... Eu quero mudar de ambiente. Uma nova organização de heróis em breve será estabelecida. O seu nome é Neo Heroes. Para lutar contra o aumento repentino de tantos desastres, Agones, um homem rico, ergueu a sua voz e estabeleceu uma nova associação de heróis. Em parceria com o mundo político e empresarial. No entanto, após quatro anos de estabelecimento, As pessoas levantaram dúvidas sobre as suas políticas e o sistema operacional que ele usa. Mas após a destruição excessiva, Durante batalhas recentes e todas as mentiras da associação de heróis, Tudo está prestes a mudar. Por mais que a associação Tente maquiar sua imagem com propagandas e derivados, Os escândalos da associação serão vazados num futuro próximo. E eu adianto para o mestre, Que são potencialmente letais. Se as coisas ocorrerem assim de fato, A associação pode entrar em colapso. Mas é aí que surge esse novo grupo em atividade. A chamada Neo Heroes está finalmente se movendo. Os talentosos de dentro da associação já foram caçados. Me disseram que o sistema para lidar com monstros e o tratamento para heróis da Neo Heroes é algo excelente. Me disseram que eles usariam todos os erros da associação de heróis como exemplo para fazer sim um lugar muito melhor. Por isso, eu devo dizer, Eu fui convidado para pertencer à linha de frente da Neo Heroes. Na associação de heróis, atualmente, existem em torno de 600 heróis trabalhando. Mas na Neo Heroes, esse número ultrapassa os 2 mil. Até mesmo os heróis profissionais de excelência da associação Estão cogitando entre si a possibilidade de se transferir para a Neo Heroes. Saitama regalava os olhos e dizia Caramba, eu nem sabia disso! E Genos continuava contando Me disseram que muitas pessoas talentosas que nunca apareceram darão as caras lá. Me disseram que lá existe uma possibilidade para eu me tornar mais forte. Saitama olhava e questionava Genos, por que você quer se tornar mais forte? Quer fazer isso por vingança? Genos respondia Sim, é para derrotar aquele que tirou tudo de mim há 4 anos atrás. O vilão não identificado, conhecido como o Ciborgue Fugitivo. Saitama questionava Mas será que ele está vivo? Talvez ele já tenha sido quebrado por alguém. Genos respondia Creio que não. Olhei os dados da associação e nunca pude confirmar tal informação. Os registros da época permanecem lá. E ele é registrado como um monstro hediondo. Saitama dizia que ele próprio talvez já tivesse quebrado algum vilão assim. E Genos respondia Mestre, aquele Ciborgue Fugitivo era forte. Creio que o mestre Saitama seria sim capaz de vencê-lo. Mas se você tivesse lutado com ele, iria se lembrar dele como um adversário forte. Saitama se virava e pensava Será? Eu não me lembro. Para Saitama o cara tem que dizer isso. Se você lembraria dele como um monoforte? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Ninguém é para o Saitama não. Um dos monstros que eu já derrotei. A presença de Genos se intensificava nessa hora e o mesmo dizia Eu quero ganhar desse cara com toda a certeza. Então estou pensando em me transferir para Neo Heroes definitivamente. Saitama sorria e dizia Se é isso que você deseja, trabalhe duro. Genos respondia Ah sim, mas eu farei um pedido para Neo Heroes também. Eu direi que é uma pessoa que eu valorizo demais E que gostaria de apresentar para eles. Então se por acaso o senhor não for obcecado pela associação de heróis O mestre não teria interesse em se transferir comigo? Saitama não respondia, ficava apenas olhando para o horizonte E Genos continuava Se for por minha recomendação, eu tenho certeza O senhor será muito bem tratado lá Eu sinto que a associação de heróis não valoriza o mestre Então o que você acha? Saitama continuava mais um tempinho em silêncio até que ele dizia Ah, eu sei que é irritante Mas eu estou bem por aqui Genos respondia na hora Então está decidido, eu vou ficar com o senhor E assim galera, o capítulo vai chegando ao fim O Genos estava mega disposto para abandonar a associação de heróis Mas pelo jeito ele não está disposto para abandonar o seu querido mestre E caramba galera, olha como a força do Saitama está em outro patamar É claro, é nítido que o Genos ficou muito mais forte Mas o Saitama está em uma dimensão de força tão acima Que ele não consegue notar direito a evolução do seu discípulo É algo sinistro demais Mas enfim galera, eu espero que vocês tenham curtido Como dito lá no começo do vídeo Eu traduzi esse volume do coreano Então eu espero que vocês tenham curtido E se tiver algum erro, fiquem ligado no comentário fixado Caso vocês queiram vídeos exclusivos É só virar membro do nosso canal Aqui temos vídeos que não podemos postar publicamente no canal Como o recorde of Fagnarok, Kengan, Ashura, Omega, Solo Leveling E entre outras obras Está um precinho mega baratinho Está 5 conto E de tabela Mas não quero não viu Ei, muito massa Saitama está absurdo Saitama está o brabo hein Saitama está Esqueça tudo viu Está muito forte Saitama viu Mas e aquela teoria que eu disse no meio do vídeo Será? Todo mundo sabe que Goku é muito mais forte que o Genos O soco do Goku bate de frente com o Saitama Então e aí Você acha que o Goku venceria o Saitama? Se ele usasse aquele Kaioken Chegasse e monta a minha mente um pouco o Saitama E o Saitama não ia ver o Goku acertando ele Como ele não viu que o Genos ia acertar ele O Genos só não acertou o Saitama porque ele não quis Ele queria só ver o que estava acontecendo ali Obviamente Praticamente o Goku ia dar um socão Tipo um soco sério Tá ligado? E aí? Será? Não sei né? Fica aí só a questão E aí não esquece Som Novo Sem Pai Para Nagator Vai lá confere Ajuda nós a bater a meta de 1K Tá bom? E até a próxima rede Tchau 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 Tchau